Provérbios capítulo 9 verso 1 diz assim A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas O número de famílias em crise tem crescido consideravelmente O que tem acontecido de errado? Quais são os motivos que tem levado tantas famílias à destruição? A família é o lugar onde são formados os indivíduos de uma sociedade Uma família bem estruturada vai formar indivíduos saudáveis Mas uma família desestruturada vai gerar pessoas problemáticas Deus planejou a família para ser um lugar de paz, amizade, refrigério, cura para as feridas Ou seja, um ambiente de amor Mas para que isso ocorra, a família tem que estar firmada em alguns pilares O primeiro deles é a estabilidade O ambiente familiar tem que ser composto por pessoas equilibradas Espiritualmente, emocionalmente e financeiramente A falta de estabilidade enfraquece os relacionamentos E isso poderá abalar toda a família A segunda coluna que sustenta uma família é o perdão Todos aqueles que um dia foram perdoados por Deus Tem que estar dispostos a perdoar Ore e peça ao Senhor para que haja perdão e reconciliação em sua casa Uma outra coluna importante na família é o fato de servir a Deus Foi por isso que Josué disse Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Não desista de ter uma família sacerdotal Envolva sua família com as coisas de Deus Uma das bases mais importantes da família é a educação cristã Provérbios 22, verso 6 Diz que devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar Para que quando crescer ela não se desvie dele Deuteronômio, capítulo 6, verso 7 Diz que devemos ensinar nossos filhos Ao levantar, ao deitar Assentados em nossa casa e andando pelo caminho A quinta coluna que sustenta uma casa é o temor do Senhor Temor de Deus não é medo É a reverência que nos faz sermos obedientes a Deus Salmos 128 diz que Aquele que teme a Deus é bem-aventurado e próspero O sexto fundamento está relacionado A maneira como introduzimos a palavra de Deus Na rotina da família Somente quando a palavra estiver presente em nossos lares É que seremos bem-sucedidos O último fundamento, e não menos importante É o exemplo de vida que os pais dão para os seus filhos Pais obedientes a Deus Vão inspirar seus filhos A se tornarem também pessoas obedientes ao Senhor Eu deixo aqui a pergunta para a sua reflexão Como anda a sua família? Quais têm sido as colunas que têm sustentado o seu lar? Eu quero orar por você Senhor meu Deus Eu quero te apresentar cada família representada Pelas pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem Que o nosso lar seja um lugar de cura e restauração Que o avivamento comece em nossa casa E reflita em todas as esferas da sociedade E faça com que o amor de Deus Esteja presente em nossa família Eu te peço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira Deixe o seu pedido de oração nos comentários Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens que vão edificar sua vida Deus te abençoe Deus te abençoe